Boa tarde, povo de Vargem Alta. Estou aqui ao lado do secretário de Saúde, Jonta, Scaramuza, e do meu vice, Alain Altué, convocando a população de Vargem Alta acima de 18 anos, que ainda não tomaram a primeira dose da vacina, para procurar todos os postos de vacinação no sábado, a partir das 8 horas da manhã, para que possa se vacinar. É o dia D da vacinação contra a Covid. Importante tomar a vacina, para que possamos nos imunizar contra esse vírus que provocou tantas coisas ruins, não só para o povo de Vargem Alta, mas para todo mundo. Então, a orientação do governo do Estado e nós aqui, temos vacina suficiente para vacinar toda a população acima de 18 anos, que ainda não tomou a primeira dose. Eu sei, todos acima de 18 anos que não tomaram a primeira dose, vão se vacinar pela primeira vez no sábado. Então, faça esse movimento. É importante a vacina. Só através da vacina que vamos nos prevenir e evitar tantos transtornos que já passamos por causa desse vírus. Vamos combater o vírus. A única forma de combater o vírus é a vacina, o uso de máscara, continuar a higiene pessoal, lavagem de mãos e evitar aglomeração. Não podemos perder isso de vista. Tudo que nós possamos fazer para evitar que esse vírus se propague, nós estamos fazendo. Então, repetindo, sábado, a partir das 8 horas, todas as unidades de saúde estarão vacinando contra a Covid a população acima de 18 anos que ainda não tomou a primeira dose. Isso é muito importante. Obrigado a todos e até sábado.